arrumar vaga com esse carrinho é isso aí galera estamos direto da queda livre que sabendo que a malucona da Flávia vai se jogar do avião, vamos ver quem é essa mulher aí tá ali já equipadona pronta para e aí Flávia tudo bem? vai se jogar do avião? tá pronta para né? e quem tá com você nessa balada aí conta aí, tá prontinha também e você tá muito nervosa ou não? deixa eu ver essa moça tá tremendo, tá tremendo hein mulher, é o instrutor que tá tremendo vamos ali, mostra ali pra mim então, mostra aqui pra mim, vai de lá pra cá, deita de barriga ali Música 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 Para aqui em cima, para aqui em cima de novo, ae Já que você gostou, vamos fazer mais uma coisa Não, gostei, vai estar com ela E aí, conta pra gente então Sensacional gente, venham Muito bom? Muito bom Recomenda? Recomendo Então, primeiro de muitos? De muitos Ae, parabéns então, seja bem-vinda E volte mais vezes com a gente, beleza? Que é da livre, vem com nós Parabéns Obrigada Obrigada Ai, ai, ai Obrigado por assistir.